Quer namorar comigo? Quer namorar comigo? Quer namorar comigo? Dia dos namorados! Ho, ho, ho! Cara, dia dos namorados só tem graça pra quem está namorando. Verdade, jura? Sim, só tem graça pra quem tá namorando e pra quem, acima de tudo, tá apaixonado, tá naquela fase amorzinho, tá grude, nécunheca, amor, néné, néné. Senão, não tem graça. Por quê? Ou você tá naquele relacionamento enrolado, que você não sabe se é namoro, o que é, ou assim, uma das pessoas já tá querendo namorar, mas você tá querendo desistir, a outra pessoa não sabe, tá aquela coisa meio, céu nublado, vai chover, se não vai, se caga, desocupa a moita, ou você tá naquele relacionamento que tá uma bosta, ninguém termina, tá 0x0 o jogo, último minuto da prorrogação, o juiz não apita, já não tem vontade de comemorar porra nenhuma, ah, feliz, pra você também, querida, viu, outro, outro, beijo, tô feliz, obrigado, tchau, tchau, boa noite. O homem já tá naquela fase DVD, eita, viridome. Ou você está solteiro, livre na bicha, querendo conquistar alguém, e chega mais um dia dos namorados, você não vai gastar dinheiro com isso, mas também não vai ganhar um puto de um presente, né? Bom que pelo menos esse ano cai numa sexta-feira, que dá pra curtir a noite, tanto pra você que tem namorado, quanto pra você que tá solteiro, né? Quem sabe encontra alguém, uma alma perdida, alguém que te aceite nesse mundo, alguém que gosta de você, não é, meu querido? Por enquanto tá difícil. Mas enfim, dia dos namorados é uma data bem especial pra mim, por dois motivos, um por um motivo trágico, barra engraçado, e um motivo fofo. Foi num dia dos namorados que eu me assumi pra minha mãe, de um jeito mais direto. Com 19 anos eu tive um namorado, e foi uma coisa mais assumida, assim, comecei a levar em casa, mostrar pra família, e eis que, uma semana antes do dia dos namorados, eu cheguei pra minha mãe e disse, Mãe, eu preciso do seu cartão de crédito emprestado. Mas pra quê, meu filho? Porque eu preciso comprar um presente do dia dos namorados. Mas pra quem, meu filho? Pro Rafael. Tá bom, meu filho, vamos comprar. Êêêê! Foi assim que contei minha mãe, que eu sou gay. A outra história trágica, barra engraçada, é a seguinte. No meu primeiro namoro, um belo dia a gente brigou, e ele falou pra mim que ia ao teatro assistir uma peça. Eu falei, eu vou lá encontrar o Dito Cujo na saída do espetáculo. Quando eu cheguei lá, entrei no camarim, e aí, pessoal, vocês viram fulano na plateia? Eu não posso citar nomes, né? Vou criar nomes fictícios. Vocês viram o Chico Bento? Peraí, Chico Bento é meu namorado. Vocês viram o Chico Bento por aí? Ah, a gente não viu o Chico Bento, não. Ele encontrou o Cascão na entrada do espetáculo, e eles não ficaram pra ver a peça, não. Eles foram ali com a Mônica, com a Magali, com uma galerinha pra casa do Cascão. Ué? Hum... Tem alguma coisa errada. E eu, 17 anos, ansioso, queria resolver o problema por ter brigado com ele, ele tava nervoso, tava... Eu vou morrer, eu vou perder meu namorado. Enfim, resolvi ir atrás dele na casa do Cascão. Quando eu cheguei na casa do Cascão, fui recepcionado pelo irmão do Cascão, ele falou, pô, o Chico Bento Cascão tá ali no quarto com uma galera, chega lá. Quando eu adentrei o corredor e cheguei perto da porta do quarto onde eles estavam, saíram cinco meninos, inclusive o meu namorado, todos de samba-canção, e o último me deu uma camisinha na mão, me empurrou pra dentro do quarto e falou, é a sua vez, e fechou a porta. Quando eu olho pro colchão, tem uma menina completamente puída, ou seja, né, eles estavam fazendo uma suruba, e essa menina era a tal Mulher Peixe. Pausa no vídeo pra eu explicar quem era a Mulher Peixe. Essa vagabunda da Mulher Peixe, sim, porque eu não perdoe isso aqui, tá aqui até hoje, eu nem amo mais esse garoto, eu não sei mais a vida dele, mas tá aqui, tá aqui, me traiu com a Mulher Peixe numa suruba. Sabe o que ela chamava Mulher Peixe, gente? Ela era uma gostosona de corpo, confesso. Ela tinha uma cara meio esquisita, assim, sabe? Uma boca grande com aparelho e dois olhos meio afastados e grandes e azuis, assim. Então era uma coisa... Era por isso que a gente chamava ela de Mulher Peixe. A verdade é que ela era uma vagabunda, lazarenta, daquela que não quer saber se tá namorado. É vesgo, torto, alto, baixo, anão, gordo, cavalo, égua, mosca, ela vai dar em cima. A puta pegou todo mundo do teatro, ela passou o rodo do anão, ao cara que guarda carro do lado do teatro. Ela não perdoou ninguém, inclusive o meu namorado. Enfim, essa Mulher Peixe Vagabunda tava lá com aquela cara de sonsa, deitadinha no colchão, toda lambuzada de porra, aquela nojenta, ui, porca. Ai, vem cá, deita aqui comigo. E eu, branco, pálido, nervoso, tremendo, com ódio, com sei lá o que que eu tava sentindo naquela hora. Eu fiquei tão chocado que eu sentei na beira de andar da cama, assim. Eu olhei pra ela e falei, você acabou de transar com o meu namorado. Pausa pro Tinder de eu chorar. Foi pesado. Olha aqui, eu vou dar dois minutos pra você ir desse quarto, que eu não quero que me veja chorando. E vou embora e você cala a sua boca. Não fala nada. E sair de lá em choque, com vontade de matar esse menino e essa Mulher Peixe do capeta. Aliás, gente, olha só, você aí, piranha ou piranha de plantão, entendeu? Meu filho, para de cutucar a horta alheia, isso não é legal. Olha, eu já traí, já fui traído, e posso te garantir, não é legal nem pra quem trai, nem pra quem é traído. Tenta segurar a precheca, tenta segurar as pregas do cu, tenta segurar a vontade. O mundo tem 7 bilhões de pessoas. Por que que você tem que pegar alguém que tá ali comprometido? Ah, mas a pessoa comprometida também quis. Então, por que que você tá comprometido? Não solta, não deixa a pessoa ser feliz também. Gente, não dá, né? A gente atrai pra nosso mundinho aquilo que a gente tá dando pro mundinho dos outros, pro nosso mundinho também. Não é? Vamos parar de ser piranha e ser piranha? Eu já tive carteirinha de piranha. Já representei a classe, viu? Enfim. Mulher, peixes à parte, vagabundas, piranhas e piranhos à parte que atormentam o namoro alheio. Vamos ser felizes, namorando ou não. Que você encontre o seu par encantado, logo o seu príncipe manco do cavalo preto, do cavalo branco, Sérgio Malandro, seja lá quem for. Vai, encontra essa tua alma gêmea, metade da laranja, do caqui, do abacaxi, não importa. Vai, procura o que você acha. Ou relaxa. Nada como você namorar a si mesmo e aprender a admirar a sua companhia. Não é ótimo? A punhetinha, ele resolve tudo, meu amor. Bate uma seririca, brinca de DJ, resolveu a brincadeira. Um beijo, se inscreva no canal, deixa seu joinha, deixa seu like, isso é muito importante pro crescimento do canal e me ajuda, quem sabe um dia eu ficar famoso e conseguir... Ah, sei lá, vai que o Zac Efron resolve mesmo. Eu tenho um contrato com meu namorado que o Zac Efron tá liberado, entendeu? Zac Efron é o Zac Efron, né, gente? Pô, o cara é gato pra caralho. Então vai que o Zac Efron resolve assistir meu canal de tantos joinhas e likes e inscritos que vocês me deram. Ah, ah, ah. Que meu namorado não esteja vendo esse vídeo. Acessa meu blog que lá sempre tem notícia de gente famosa, notícia de look, pra você que só usa croque, aprender a se vestir melhor, entendeu? Feliz dia dos namorados e até o próximo vídeo e... Mulher Peixe. Música Ai, ai, Mulher Peixe, aonde você quer que você esteja, eu tô curando isso, tá bom? Eu espero que você não esteja destruindo mais relacionamentos, viu, querida? Beijo pra você, William. Beijo. Música Tchau, tchau, tchau. Tchau.